Olá! Seja bem-vindo ao canal Moça Aprendada. Hoje vou compartilhar com vocês a primeira parte da confecção desta blusa de crochê feita em pontos leques no tamanho P. Antes de iniciarmos a confecção, quero convidar vocês a me ajudar a alcançar mais pessoas e melhorar o meu engajamento, deixando aqui a sua curtida, o seu comentário e se inscrevendo no canal. Para esta peça, eu vou estar utilizando o fio Anne. Esta daqui é a cor Tangerina 4445. A textura 295 e a agulha sugerida pelo novelo é 1.75, mas eu vou estar utilizando a 2mm. Apesar dela ser um pouco maior a numeração, ela não dá tanta incompatibilidade com o fio. Eu vou mostrar uma dica pra vocês, pra vocês não sujar o fio do novelo. Vocês vão deixar a embalagem e vai furar aqui em cima, ó. E vai retirar o fio... Vai retirar o fio daqui de dentro do novelo. Vou posicionar o fio aqui na minha mão. Vou fazer aqui a minha laçadinha de início. A gente vai começar a confeccionar a nossa peça por esses motivos da cintura. Vou iniciar aqui fazendo seis correntinhas. Feita as seis correntes, eu vou voltar aqui na primeira e vou prender aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo nela. Desta forma, a gente vai estar formando um círculo. Agora, eu vou fazer uma corrente. E aqui dentro desse círculo, eu vou fazer 16 pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó... E faço 16 pontos baixos dentro desse círculo. Fiz aqui os 16 pontos no círculo. Aí, eu venho aqui no primeiro pontinho, ó, no primeiro ponto baixo e vou fechar a minha volta com um ponto baixíssimo. Olha. Agora, você vai fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Feita as três correntes, vai laçar o fio na sua agulha e aqui no mesmo ponto de base que você fez a correntinha, você vai introduzir a sua agulha e fazer um ponto alto. Agora, vai fazer duas correntes, laçar o fio na agulha, pular um ponto de base, no próximo, fazer dois pontos altos nela. Faço um, laço o fio na agulha e no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto. Feita as duas correntes, laço o fio na agulha, pula um ponto de base, no próximo, você vai fazer dois pontos altos nesse ponto de base aqui. E vai seguir desta forma, fazendo duas correntes, laçando o fio na agulha, pulando um ponto de base e no próximo, fazendo dois pontos altos até o final da volta. Você vai ter um total de oito grupinhos de dois pontos altos. Feita aqui a volta, agora eu já fiz as duas correntinhas, agora eu venho aqui, ó, na terceira corrente de baixo pra cima deste primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo aqui. Desta forma, eu vou estar unindo a minha volta. Fiquei com oito grupinhos de dois pontos altos. Agora, vamos para a próxima carreira. Vou iniciar aqui fazendo três correntinhas. Vou iniciar... Vou iniciar essa carreira caminhando em pontos baixíssimo até esta alcinha aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo neste próximo ponto de base. E um ponto baixíssimo aqui na alça. Feito isso, agora eu vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laçar o fio na agulha e vou fazer mais três pontos altos neste mesmo espaço. Prontinho. Agora, faço duas correntes. Pula esse grupinho de dois pontos altos e vou para o próximo espaço. Aqui no próximo espaço, eu vou fazer quatro pontos altos. Observem que aqui no primeiro espaço, ó, ficamos com um total de quatro pontos, porque esse primeiro ponto aqui vale como um ponto alto. Então, aqui vou fazer os quatro pontos altos. Faço duas correntes. Vou para o próximo espaço. Novamente, faço quatro pontos altos. Eu vou fazer desta forma por toda a volta. A gente vai ter um total de oito grupinhos de quatro pontos altos. Finalizei a volta, ficamos com um total de oito grupinhos de quatro pontos altos separados por alcinha de duas correntes. Agora, vamos para a próxima carreira. Vou iniciar fazendo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Feito as três correntes, agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto de base, no próximo, e vou fazer um ponto alto. Aí, aqui no próximo, ó, depois de ter feito o ponto alto, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, agora eu vou vir aqui no próximo ponto de base. Aí, aqui eu vou fazer apenas um ponto alto. Ficamos com cinco pontos no total. Agora, eu faço três correntinhas. Laço o fio na agulha e vamos para o próximo grupinho aqui. Aí, no primeiro e no segundo ponto, eu faço apenas um ponto alto em cada um. Em cada ponto de base. Agora, aqui no próximo, eu vou fazer dois pontos altos, que é o meu aumento. Em cada grupinho de pontos deste daqui, ó, eu vou estar fazendo um aumento. Eu vou fazer isso para que cada grupinho desses fique com cinco pontos. Ó, ficamos com dois, ficamos com cinco pontos altos. Você vai fazer desta forma por toda a volta. Você vai fazer três correntinhas para separar um grupinho do outro. Para separar um grupinho de cinco pontos do outro. E em cada grupinho deste aqui, você vai fazer um aumento. Finalizei a carreira. Fiz toda a minha volta, um aumento em cada pétala desta. E agora, nesta próxima carreira, a gente vai estar fechando cada pétala dessa florzinha. Porque isso aqui é uma flor, tá? Aí, aqui, ó, eu vou estar fazendo duas correntes e deixar na minha agulha. Fiz aqui duas correntes para dar a altura de meio ponto alto. Agora, eu vou laçar o fio na agulha. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base e vou deixar na minha agulha. Eu vou ficar com um total de cinco pontos na minha agulha. Estou aqui com cinco pontos na agulha. Agora, vou fechar tudo junto. Fechei tudo junto e vou fazer dez correntinhas. Feita as dez correntes, agora, eu vou laçar o fio na agulha e vou para a próxima pétala. Vou fazer um ponto alto em cada ponto de base e vou deixar na minha agulha. Para me fechar tudo junto depois. Pronto, ó. Estou com cinco pontos aqui. Estou com cinco alcinhas dos cinco pontos mais a alcinha da correntinha. Seis alças. Agora, fecho tudo junto. Olha como fica. Novamente, dez correntinhas. Feita as dez correntes, vou para a próxima pétala. Feito as dez correntes, agora, laço o fio na agulha e vou para a próxima pétala. E vou fazer um ponto alto em cada ponto de base e deixar na minha agulha. Feito. Porque eu vou fechar tudo junto depois. Prontinho. Agora, fecha tudo junto. E eu vou seguir desta forma por toda a volta. Agora, em seguida, eu vou fazer as dez correntinhas e depois eu vou para a próxima pétala. Concluí a volta. Agora, vamos fazer a nossa última carreira deste motivo. Vou vir aqui na alça e vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Em seguida, eu vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou fazer mais 14 pontos altos aqui dentro deste espaço. Fiz aqui o meu grupinho de 14 pontos. Contando com essa alcinha de início, ficamos com 15 pontos aqui dentro desta alça. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, dentro da próxima alcinha. Vou vir aqui, ó, diretamente, sem fazer correntinha. Ó, laço o fio na agulha, venho aqui no próximo espaço e, novamente, vou fazer 15 pontos altos aqui. Finalizei aqui a segunda alça. E vamos agora para a terceira. Eu vou seguir desta forma até ter quatro alcinhas desta aqui, ó. Fiz duas, aí eu vou fazer a terceira e a quarta. Aí, eu volto com vocês. Eu vou fazer desta forma aqui que eu estou mostrando. Fiz aqui as quatro alcinhas. Agora, eu vou fazer esse ponto picô aqui, ó. Tá vendo que aqui, nesse daqui que já está pronto. A cada quatro alças, eu fiz um ponto picô. Tá vendo? Um lado, um do outro, na mesma direção. Isso é para facilitar a união de um motivo no outro, certo? Aí, aqui, ó, eu vou fazer um ponto picô. Só que o ponto picô aqui, eu vou estar fazendo com cinco correntinhas. Então, eu venho aqui e faço cinco correntes. Feita as cinco correntes, aí eu vou fazer o meu ponto picô. Prontinho, ó, aqui está ele. Agora, novamente, eu vou fazer mais quatro alcinhas. E cada alcinha dessa aqui, eu vou preencher com 15 pontos altos. Fiz aqui as quatro alcinhas, preenchendo elas com 15 pontos altos cada uma. Depois do meu ponto picô aqui. Aí, aqui, ó, para finalizar, como esta aqui é a primeira peça de vocês, vocês vão finalizar da seguinte forma. Você vai fazer cinco correntinhas para fazer o picô. E vai fazer o picô aqui, após ter feito as cinco correntes. E vai unir a carreira aqui com ponto baixíssimo. Desta forma, você vai ter finalizado o seu primeiro motivo. Depois de ter feito esse primeiro motivo, você vai fazer outro igual a este. Só que daí, o próximo, o segundo, você já vai fazer unindo no primeiro, tá? Vai fazer um unindo no outro aqui, pelo ponto picô, tá? Bem aqui assim, ó. Um do ladinho do outro, tá bom? Aí, como eu estou no meu segundo, já... Então, eu venho aqui... Aonde eu fiz o picô, eu vou desmanchar, porque eu não vou fazer picô. A partir do segundo, você vai fazer picô de um lado, e do outro lado, você vai fazer emendando no anterior, tá? Aí, quando for o último motivo da sua tira, aí sim que você vai fazer os dois lados emendando, um do lado e um do outro. Mas, até chegar lá, você vai fazer um lado picô, e o outro lado emendando na peça anterior. Aí, aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Eu vou desmanchar tudo aqui e deixar só os pontos altos. Feito isso, você vai fazer duas correntes. Vai vir aqui, ó, no ponto picô da peça anterior, e vai fazer um ponto baixo nela. Em seguida, vai fazer duas correntes. E agora, você vai fazer um ponto picô aqui, ó. Feito isso, agora que você vai fazer a união da carreira. Com ponto baixíssimo e cortar o seu fio. Observem que unimos um motivo no outro. Aí, assim, você vai seguindo. Agora, você vai fazer o terceiro motivo e unindo o segundo, o quarto motivo e unindo o anterior, e assim por diante. Até que dê 20% menor que a medida do busto, tá? Você vai tirar isso aqui pra cintura. Você vai fazer usando a medida do busto como base. Você vai tirar 20% da medida do busto e vai fazer essa tira. Finalizei de fazer os meus motivos. Olha, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando você estiver fazendo, tem que dar uma quantidade par, tá bom? Aqui, para o P, eu fiz seis e olha o tamanho que ficou. 39 centímetros. Lembrando que esse modelo de blusa, ela é um modelo mais soltinho. Se você veste P e você for fazer apenas com quatro motivos, não vai te servir. Vai ficar muito pequeno, olha. A não ser que você vista PP. Aí, isso te serve. Mas, se você veste P, você vai ter que usar ela um pouquinho mais soltinha. Agora, vamos prosseguir com o nosso trabalho. Já posicionei aqui o trabalho na minha mão. E vamos dar continuidade. Aqui, ó, é o último ponto onde eu fiz a minha emenda, tá vendo? Daqui da união de uma parte na outra. Agora, vamos lá. Você vai caminhar em pontos baixíssimo até aqui no quarto ponto alto, ó. Temos aqui, primeiro, uma alcinha de corrente e, em seguida, três pontos. Você vai caminhar até aqui no quarto, ó. Porque essa alcinha aqui conta com um ponto alto, tá? Então, vamos lá. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. No próximo, também. E no próximo, também. E no próximo, também. Dois correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E mais duas correntes de espaço. Feito isso, laço o fio na minha agulha, pulo dois pontos, no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Laço o fio na agulha, pulo dois pontos, no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Feito as duas correntes, agora, você vai vir aqui, ó. Pular dois pontos de base, no terceiro, vai fazer um ponto alto. Novamente, duas correntes. Laço o fio na agulha. E agora, você vai fazer um ponto alto, bem aqui, ó. Na união entre uma alcinha e a outra, ó. Bem aqui. Você vai pegar aqui no espaço e vai fazer um ponto alto. Duas correntes. Feito as duas correntes, laço o fio na agulha, pula um, dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos, no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Laço o fio na agulha. Pulo dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Laço o fio na agulha. Agora, ó, dois pontos. O terceiro fica bem no ladinho aqui do espaço, ó. Então, eu não vou fazer o ponto alto aqui no terceiro. Eu vou fazer aqui, ó. Pulo dois pontos. Aí, no caso, eu teria que fazer aqui no terceiro. Só que o terceiro fica do lado do espaço, que eu tenho que fazer também um ponto alto. Então, eu não vou fazer aqui no terceiro. Eu já vou direto no espaço. E faço um ponto alto aqui. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro, faço um ponto alto. E vou seguindo assim, ó. Fazendo duas correntes. Pulando dois pontos. No terceiro ponto, fazendo um ponto alto. Nessa parte da alcinha. Quando você chegar no encontro entre uma alcinha e a outra. Aqui, ó. Você vai ver que aqui, ó. Dois pontos. O terceiro ponto. Aqui que eu farei o ponto alto. Mas aqui, fica do lado do lugar que eu tenho que fazer também. Então, eu não faço aqui. Eu pulo. Aí, no caso aqui, eu vou pular três pontos de base. E venho aqui no espaço e faço meu ponto alto. Olha, já estamos chegando aqui na última alcinha, ó. Vamos lá. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro ponto alto. A gente finalizou um motivo. Olha como que ficou. Aqui no início, ó. Pulamos três pontos. E iniciamos no quarto. Aqui no final, é a mesma coisa, ó. Um, dois, três. E finalizamos no quarto. No quarto ponto de base. Agora, aqui, ó. Os bloquinhos. Observe que fizemos um, dois, três. O quarto dentro do espaço. Um, dois, três, quatro. Aí, o outro dentro do espaço. Um, dois, três, quatro. Cinco dentro do espaço. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, ficamos com dois grupinhos de cinco aqui em cima. E dois grupinhos de quatro aqui dos lados. De bloquinho. Aqui, temos um total de dezoito bloquinhos, tá? Bem aqui, ó. Daqui do primeiro até aqui no último. Temos dezoito bloquinhos. Agora, vamos para o próximo. Agora, vamos fazer duas correntes. Daçar o fundo na agulha. E vou vir aqui pro próximo motivo, ó. Eu vou pular três pontos altos, ó. Um, dois, três. E aqui no quarto, eu vou fazer o meu ponto alto. Pronto, ó. Tá vendo que desse motivo pro próximo, a gente tem duas correntes de separação. Agora, a gente vai fazer os bloquinhos. Eu vou fazer uma, duas correntes. E prender com ponto alto no terceiro ponto. Uma, duas correntes. E prender com o terceiro ponto com ponto alto. Prontinho. Agora, vamos fazer o nosso ponto fantasia. Observem que... Aqui, ó. Eu fiz um motivo, que eu iniciei todo em bloquinho. E o próximo, eu fiz apenas dois bloquinhos. A gente vai fazer da seguinte forma. A gente para aqui no segundo, e já inicia o nosso ponto fantasia fazendo os bloquinhos aqui embaixo. Aí, ele vai finalizar aqui, o ponto fantasia. E a gente vai seguir fazendo bloquinho. Até chegar aqui, ó. Do outro lado. No outro motivo. Que a gente vai fazer também, igual aqui, ó. Só dois bloquinhos. E seguir fazendo ponto fantasia. Aí, depois, ele vai finalizar aqui em cima. Aí, a gente vai caminhar aqui embaixo. Subir aqui, até aqui no segundo bloquinho. E vai seguir. Vamos trabalhar desta forma. Para não precisar ficar caminhando tantos pontos de base em pontos baixíssimo. Tá? Economiza bastante tempo. Na saia que eu mostrei, que também é desse ponto fantasia que eu vou ensinar. O gráfico mostra para fazer caminhar em pontos baixíssimo. Certo? Mas, desta forma que eu aprendi, agora, mas desta forma que eu aprendi, vai acelerar o nosso trabalho. Vocês vão ver como vai ser mais fácil. Para quem já fez a saia, vai ver como fica mais fácil desta forma aqui. Tá? Vamos lá. Daqui da onde eu estou, ó. Vou fazer... Daqui da onde eu estou, vou fazer sete correntes. Feita as sete correntes, venho aqui, ó. Viro o meu trabalho no avesso. E venho aqui no segundo bloquinho, ó. Aqui no ponto alto do segundo bloquinho, prendo com ponto baixíssimo. Olha como que ficamos, ó. Dois bloquinho, dois bloquinho. Certo? Aí, aqui, ó. Você vai fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha deste bloquinho aqui, ó. Você vai caminhar até chegar nesse ponto alto. Então, você vem aqui no primeiro, ó. Na primeira corrente. Faz um ponto baixíssimo nela. Na segunda corrente. Faz um ponto baixíssimo nela. No terceiro ponto aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo nele. Feito isso, agora você vai virar a sua peça para frente. Porque aqui a gente trabalha um ponto fantasia de cada vez, tá? Fazemos primeiro aqui, depois fazemos no outro e assim por diante. Aí, aqui, ó. Agora, você vai laçar o fio na sua agulha. E aqui dentro desse espaço, você vai fazer treze pontos altos. Fiz os treze pontos altos. Agora, ó. Laça o fio na minha agulha. Bem aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Onde tem essas duas alcinhas da correntinha e do ponto alto, ó. Bem aqui, ó. Vou pegar essas duas alcinhas aqui. E vou fazer um ponto alto nela. E deixar na minha agulha. Laça o fio na agulha. Pulo dois pontos. No terceiro, faço um ponto alto aqui, ó. E deixo na minha agulha. Agora, fecho tudo junto. Observou que a gente acabou de fazer um bloquinho? Agora, vamos fazer mais um bloquinho pra gente poder voltar aqui na carreira. Então, eu vou vir aqui, ó. Fazer uma, duas correntes. Laço o fio na agulha. E venho aqui no espaço, ó. Tá vendo? Aqui no espaço agora. E faço um ponto alto. Feito o ponto alto, ó. A gente fez, já estamos no quarto bloquinho, ó. Um, dois, três, quatro. Faço uma corrente. Viro a minha peça. E vamos trabalhar agora no avesso. Aí, aqui eu vou fazer. Lacei o fio na minha agulha. Vou pular um ponto de base. Observem que esse ponto alto aqui, ó. É do bloquinho. Ele não faz parte do nosso grupo de pontos. Tá? Ele é que nem aqui no começo, ó. As correntinhas do bloquinho não faz parte do grupinho de treze pontos altos. Tá bom? Então, ele, você não vai fazer ponto nele. Aquele acel fio na agulha, ó. Depois do ponto do bloquinho, vem esse aqui, o primeiro ponto alto do nosso grupo. Então, eu vou pular ele e aqui no próximo, eu vou fazer o meu ponto alto. Olha como que ficamos, ó. Pulamos um ponto de base, no próximo, fez um ponto alto. Agora, faço duas correntes. Feita as duas correntes, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Tá? Duas correntes, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Observem que aqui no final, ó, sobrou um ponto de base. Assim como no começo, a gente pulou um ponto de base, tá? Então, aqui no começo e aqui no final, vai sobrar e vai pular um ponto de base, tá bom? Aí aqui, ó, também segue pulando um ponto de base, só que entre um ponto alto e outro, você faz duas correntes. Então, aqui, ó, pra passar aqui no início, ó, você faz uma corrente e um ponto alto e depois segue fazendo duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, vai sobrar um ponto de base. Aí aqui, que é o final, você vai fazer apenas uma correntinha. Então, vamos lá, ó, faço uma corrente e prendo com um ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo ponto alto. Aí, vou pular esse espaço e venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Ficamos aqui com seis pontos altos, entre um ponto alto e outro, duas correntinhas de espaço, certo? E antes de iniciar o primeiro ponto alto, fiz uma corrente. E pra finalizar aqui, uma corrente também. Agora, vamos para a terceira carreira do nosso ponto fantasia. Aí aqui, ó, eu vou caminhar até aqui nesse ponto alto em pontos baixíssimos. Vou fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha. Vem aqui na primeira, faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima, faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima, faço um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, faço uma corrente, viro a minha peça. E aqui, ó, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou laçar o fio na minha agulha e em cada ponto alto deste aqui, eu vou fazer dois pontos altos em cima. Então, eu venho aqui no primeiro, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Tudo separadinho. Não vou fechar tudo junto, tá? Fechado separadamente. Dois pontos altos. Duas correntes agora. Venho aqui para o próximo. Dois pontos altos. Duas correntes agora. Venho no próximo ponto. Dois pontos altos. Duas correntes. Próximo ponto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes. Próximo. Prontinho. Fiz aqui seis grupinhos de dois pontos altos. Agora, para finalizar aqui a carreira, eu faço uma corrente. Laço o fio na minha agulha. Vou vir aqui, ó. Onde está essas duas alcinhas aqui, ó. Bem em cima do ponto. E vou fazer um ponto alto. Deixo aqui na minha agulha. Laço o fio na agulha. Pulo dois pontos. No terceiro, vou fazer um ponto alto. E deixar na minha agulha. E agora, fecho tudo junto. Ó. Fiz um bloquinho aqui. Fiz uma corrente de espaço aqui no início. Uma corrente de espaço aqui no final. E grupinhos de dois pontos altos em cada ponto alto. Ficamos com seis grupinhos. Entre um grupinho e outro, alcinha de duas correntes. Agora, vamos para a próxima carreira. Vou fazer aqui o meu bloquinho. Vou fazer duas correntes. Pular dois pontos de base. No terceiro, fazer um ponto alto. Faço uma corrente, porque eu vou iniciar o meu motivo. Aqui do ponto fantasia. Viro a peça. Aqui, nesta carreira, vamos fazer aumento novamente. Laço o fio na agulha. No primeiro ponto, faço apenas um ponto alto. No próximo, faço dois. Pronto. Duas correntes. Sempre vai ser duas correntes nesta parte aqui, tá? Só é uma corrente aqui no início e no final. Mas, entre um ponto e outro aqui dentro, é duas correntinhas. Feita as duas correntes, venho aqui no próximo. Faço um ponto alto no primeiro ponto. E no próximo, faço dois. Faço um ponto alto no primeiro ponto. E no próximo, faço dois. Faço dois. Eu vou seguir desta forma até lá no meu último grupinho, tá? Aqui, ó. Aí eu volto com vocês. Concluí a minha carreira, ó. Fiz daquela forma. Agora aqui, ó. Faço uma corrente, porque vamos finalizar, né? E venho aqui no próximo ponto alto, ó. E faço um ponto baixíssimo nele. Agora, vamos caminhar até aqui nesse outro ponto alto em pontos baixíssimos. Faço um ponto baixíssimo em cada correntinha. Faço aqui na primeira, na segunda. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto alto. Feito isso, você vai fazer uma corrente, virar a sua peça. E aqui, ó. Vamos fazer aumento novamente nesta carreira. Aqui vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto de base. E dois pontos altos aqui no segundo. Cada um fechado. Eles são fechados separadamente, tá? Eles só são feitos no mesmo lugar, mas eles é fechado separado, ó. Aí agora aqui no outro, faço mais um ponto alto. Aqui, ó. Ficamos com um total de quatro pontos altos cada grupinho deste daqui. Aí agora faço duas correntes. E venho pro próximo grupinho. Faço um ponto alto no primeiro ponto. Dois pontos altos no segundo ponto de base. E um ponto alto no próximo. Observe que deixamos o aumento bem no meio, entre os dois pontos altos. Aí você vai seguir desta forma até aqui no último grupinho, tá? Aí agora, pra mim fazer o próximo grupinho, eu vou fazer duas correntinhas de separação. E novamente aqui eu vou trabalhar a minha sequência. Eu vou fazer isso até chegar aqui no final, no sexto grupinho. Aí eu volto pra gente continuar. Finalizei a carreira, ó. E agora vamos fazer a nossa correntinha de espaço e fazer o bloquinho aqui. Aí eu venho aqui, ó. Pegando as duas alcinhas de cima do ponto, ó. Faço um ponto alto e deixo na agulha. Laço o fio na agulha. Laço o fio na agulha, pulo dois pontos de base no terceiro. Faço um ponto alto e deixo na agulha. Agora fecho tudo junto. Vamos fazer o próximo bloquinho pra gente iniciar a próxima carreira. Faço duas correntes. Feito as duas correntes, laço o fio na agulha, pulo dois pontos, no terceiro faço um ponto alto. Faço uma correntinha, porque vamos iniciar a carreira. Viro aqui o meu trabalho. E nesta carreira também vamos fazer aumento. Nesta carreira, cada grupinho deste vai ter cinco pontos altos. Aí aqui, ó, eu venho aqui no primeiro. Depois da minha correntinha, eu venho aqui no primeiro. Faço um ponto alto nele. No próximo também faço apenas um ponto alto. Agora vou fazer o meu aumento. E finalizo aqui o grupinho fazendo um ponto alto. Ó, cinco pontos altos ficamos aqui. Duas correntinhas. E aqui, ó, novamente. Vou fazer uma sequência de dois pontos altos. Agora vou fazer o meu aumento, que é dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui no último ponto faço apenas um. Aí a gente fica com um total de cinco pontos altos neste grupinho. E vou seguindo desta forma até ter seis grupinhos. Eu tô aqui no segundo, vou seguir até aqui no final. Aí, entre um grupinho deste e o outro, tem duas correntes de separação. Continua as duas correntes, né? Finalizei a volta. Aí aqui, ó, faço uma correntinha. E prendo com ponto baixíssimo aqui no ponto alto. Vou caminhar em ponto baixíssimo até o próximo ponto alto. E aí, ó... Faço uma corrente, viro a minha peça. Aqui nesta carreira, a gente não vai fazer aumento. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base dos grupinhos, tá? Aí aqui, cada grupinho vai ter cinco pontos altos. E entre um grupinho e o outro, uma correntinha, uma alcinha de duas correntes. Vamos lá. Venho aqui, ó, faço um ponto alto para cada ponto de base. Vamos ter cinco pontos altos em cada grupinho. Fiz aqui os cinco pontos, agora faço duas correntes e parto para o próximo grupo. Novamente, cinco pontos. E vou seguindo assim até chegar aqui no último, ó. E prontinho, concluí, ó, a carreirinha. Cheguei aqui no final. Aí eu vou finalizar aqui, ó, fazendo o meu bloquinho. Tá? Aí eu fiz aqui, ó, o grupinho de cinco pontos. Agora, vou fazer a minha corrente. Faço aqui a minha correntinha. Laço o fio na agulha. Venho aqui, ó, bem aqui... Venho bem aqui em cima, ó. E vou pegar essas alcinhas do fio, vou fazer um ponto alto, deixar na minha agulha. Laço o fio na agulha, pulo dois pontos. Aí aqui, ó, novamente, o terceiro ponto vai dar bem do lado do espaço. Como vai dar bem do lado, aí eu não vou fazer aqui. Eu já vou fazer direto no espaço. Observe que utilizamos nove bloquinhos para fazer o nosso ponto fantasia. Tanto de um lado, quanto do outro. Olha outro detalhe. Aqui deste lado, ó, que a gente fez todo o bloquinho certinho. Aqui deste lado, aqui... Aqui neste motivo, ó, que fizemos o bloquinho na volta inteira certinho. Deu um total de dezoito bloquinhos, lembram? Então, nove utilizamos para fazer este motivo. Este ponto fantasia. Os outros nove que sobrou aqui, você vai utilizar para fazer um ponto fantasia deste lado. Bate certinho, tá bom? Agora aqui, ó... Vamos fazer agora o próximo. Vamos iniciar o próximo pontinho, um ponto fantasia do lado de cá. Aí eu vou vir aqui, fazendo meus bloquinhos. Nove bloquinhos que vai dar novamente. E vou fazer aqui também. Vou fazer um, dois deste lado. E vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Trabalhando e fazendo os bloquinhos deste lado de cá. Vamos aqui, ó, prosseguir. Passo duas correntes. Pulo dois pontos no terceiro. Passo um bloquinho. Duas correntes. Pulo dois pontos no terceiro. Um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos no terceiro. Um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos no terceiro. Um ponto alto. Duas correntes. Aqui, ó, o terceiro ponto fica bem do lado do espaço, que é onde a gente faz o ponto alto. Então, eu não vou fazer aqui no terceiro ponto, eu já venho aqui, ó, diretamente e faço no espaço. Duas correntes, pulo dois pontos, no terceiro um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos, no terceiro um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos, no terceiro um ponto alto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos já temos aqui. Vamos fazer o último, ó. Duas correntes, pulo dois pontos, no terceiro um ponto alto. Observem outro detalhe. Quando você faz o seu último ponto alto aqui, do motivo, sobra certinho três pontos altos, ó. Igual aqui no início, ó, que você pula três pontos. Certo? Olha aqui como que está aqui desse lado. Agora, vamos vir aqui, ó, fazer duas correntinhas. E aqui, ó, pulo o primeiro e vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto ponto alto do outro motivo. Só vou direcionar ele aqui, ó, que está do avesso. E aqui, ó, vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos, no terceiro, um ponto alto. Feito aqui, ó. Observem que ficamos com um lado pronto de bloquinho e o outro apenas dois bloquinhos, igual fizemos aqui, ó. Tá? Que aqui ficamos com um lado pronto e o outro lado fizemos só dois bloquinhos. Agora, você vai trabalhar aqui, ó, fazendo o seu ponto fantasia, igual fizemos aqui. Vai fazer aqui nessa parte. Você vai repetindo, tá? Sempre voltando o vídeo e refazendo o que eu ensinei. Vocês veem aqui, ó, vai seguir fazendo as sete correntinhas, unindo aqui, vai caminhar e vai indo, trabalhando. Tá? Eu volto quando eu começar, quando eu chegar aqui, ó, no último, pra gente fazer junto. Porque daí é a união, né? De um lado com o outro. Tá? Outro detalhe. Não se esqueça de virar a peça do lado certinho na hora de fazer os pontinhos, pra não fazer nela do lado avesso. Estou aqui começando a fazer o último motivo. Aí, aqui no último, ó, eu terminei esse penúltimo aqui. Já segui fazendo os bloquinhos e emendei aqui um motivo no outro com duas correntes, né? Agora, eu vou fazer o meu ponto fantasia. Aí, aqui nesse último, você vai ter que caminhar aqui nas laterais em pontos baixíssimos pra poder fazer. Não vai ser igual a gente fez aqui nos anteriores. Ó, daqui da onde eu fiz a emenda, ó, da volta, em bloquinhos, eu vou caminhar em pontos baixíssimos até o próximo ponto alto. Até esse ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo na corrente, pra cada... Vou fazer um ponto baixíssimo pra cada correntinha e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Agora, faço sete correntinhas. Viro a minha peça. Eu vou fazer normalmente o meu ponto fantasia. A única diferença é que agora a gente não vai fazer bloquinhos. Fazer o ponto fantasia e em seguida bloquinho. Aqui, a gente só vai fazer o ponto fantasia. Ó, agora, aí aqui da emenda, da onde eu fiz a união da carreira, ó, eu vou caminhar até aqui, ó, nesse segundo bloquinho, ó. Primeiro, segundo, aqui nesse ponto alto, pra mim iniciar a fazer o meu ponto fantasia. É a mesma coisa em que a gente já vem fazendo. A única diferença é que agora você não vai fazer ponto fantasia e em seguida bloquinho. Agora, você só vai fazer o ponto fantasia. Aí, eu venho aqui, ó, vou caminhar até neste ponto alto aqui, em pontos baixíssimos. Vou fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Pronto. Faço sete correntes. Viro a minha peça. Aí, aqui, ó, pulo o primeiro, o segundo bloquinho, aí aqui no ponto alto, ó, do segundo bloco, prendo com ponto baixíssimo. Para fazer a próxima carreira, eu vou caminhar em pontos baixíssimos até aqui, no próximo ponto alto. Vou caminhar em pontos baixíssimos. Ó, viro a peça e vou fazer aqui, treze pontos altos dentro desta alça. Fiz os treze pontos. Vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo ponto alto. Vou caminhar em pontos baixíssimos até o próximo ponto alto. E é desta forma que a gente vai trabalhar aqui o nosso ponto fantasia. É, a gente vai trabalhando as laterais aqui, ó, dos bloquinhos em pontos baixíssimos, caminhando em pontos baixíssimos. Aí, aqui dentro, no ponto fantasia aqui, a gente faz a mesma coisa em que fizemos nos outros, ó. O diferencial desta última parte aqui é só nas laterais, que daí não vamos fazer bloquinho. Vamos apenas caminhar em pontos baixíssimos até o próximo ponto alto, ó. Cada carreira a gente caminhar em pontos baixíssimos. Prontinho, finalizei aqui o último ponto fantasia. Ficamos aqui, finalizamos a nossa primeira carreira de ponto fantasia. Eu vou dizer primeira carreira porque cada ponto fantasia desse, eu vou dizer que é uma carreira. Agora, vamos fazer o acabamento desse ponto fantasia aqui, né? Vamos finalizar ele. Pronto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na corrente. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto alto. E duas correntes para dar a altura de meio ponto alto. Aí, laço o fio na agulha, venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto e deixo na agulha. Vou no próximo aqui também, faço um ponto alto e deixo na agulha. Eu vou fazer aqui, ó, todo esse grupinho de cinco pontos, vou fazer um ponto alto em cada um e deixar na agulha. Ó, ficamos aqui com cinco alcinhas dos cinco pontos. Agora, eu fecho tudo junto. Dessa forma, a gente forma uma pétala, ó. Agora, eu faço nove correntinhas. Feita as nove correntes, agora venho aqui para o próximo grupinho de pontos altos. Novamente, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto e vou deixar na agulha. Vamos ficar com um total de cinco pontos altos na agulha. Deixa eu organizar aqui que torceu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, fecha tudo junto. E vou fazer isso em todas as... Os seis grupinhos de ponto alto. Fazer cinco pontos e deixar na agulha e fechar tudo junto. E entre um grupinho e outro, eu faço a alcinha de nove correntes. Finalizei aqui, olha como ficou. Aí, ó, agora vamos iniciar o próximo ponto fantasia aqui, ó. O próximo motivo. Aí, daqui diretamente da onde eu estou, ó. Só fechei aqui, sem fazer correntinha. Eu já vou iniciar o próximo. Eu já laço o fio aqui na minha agulha, ó. E venho aqui pro próximo e faço os meus cinco pontos altos e deixo na agulha. Fiz aqui, ó. Cinco pontos, deixei na agulha. Agora, fecho tudo junto. Faço as nove correntinhas. E continuo aqui fazendo o meu trabalho. A gente trabalha desta forma por toda a volta, ó. Fazemos os grupinhos de cinco pontos, fechamos tudo junto, alcinha de nove correntes. Aí, quando for passar de um motivo pro outro, você não vai fazer correntinha, vai ficar assim, ó. Desta forma. Finalizei aqui a minha carreira, olha. Aí, eu vou fazer a união aqui, ó. Venho aqui nessa primeira, aqui em cima e faço um ponto baixíssimo. Pronto, ó. Como que ficou. Agora, vamos fazer o acabamento. O acabamento, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui na alça, ó, da onde eu estou, venho aqui na alça e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente e vou fazer quinze pontos baixos dentro dessa alcinha. Fiz aqui os quinze pontos baixos. Agora, vou pra próxima alça. Faço mais quinze pontos. Todas as alcinhas aqui, dessa carreira, estaremos fazendo quinze pontos baixos. E aqui, ó. Quando eu finalizo uma alça, eu já passo pra outra fazendo os pontos baixos. E não faço nada aqui, ó. Tá? Eu pulo esses pontinhos aqui, ó. Tá bom? Olha. Finalizei aqui, ó, os quinze pontos. E venho diretamente aqui pra próxima e faço mais quinze. Eu não faço ponto nenhum. Eu não vou fazer ponto nenhum aqui em cima, ó. Eu só faço na alça. Tá bom? Aí, ó, aqui, ó, vou seguir trabalhando as minhas alcinhas, fazendo quinze pontos. Aqui e aqui. Até chegar aqui, ó. Na união entre um pontinho e o outro. Aí, eu volto com vocês. Finalizei, olha. Fiz aqui as minhas alcinhas. Preenchi cada alcinha com quinze pontos baixos. Agora, vamos partir para a próxima, ó. Aí, da mesma forma que aqui, ó. Eu não fiz ponto em cima do ponto baixo aqui da união dos grupos de pontos altos. Aqui também eu não vou fazer, ó. Aí, saindo aqui, ó. Da minha alcinha que eu terminei de fazer os pontos. Eu já parto para a próxima. Sem fazer ponto baixo aqui, ó. Diretamente. E faço mais quinze pontos aqui. E vou seguindo desta forma por toda a volta. Olha como que fica bonitinho o nosso trabalho. Prontinho. Finalizei a volta. Fiz todo o acabamento, olha. Agora, vamos fazer mais uma carreira aqui de ponto fantasia. Aí, aqui, ó. Eu vou chamar cada ponto fantasia deste aqui de uma carreira, tá? Então, a gente fez uma carreira aqui. Vamos fazer mais outra em seguida. Finalizada a carreira, eu vou fazer a união dela aqui, ó. No primeiro ponto, com ponto baixíssimo. Chegamos ao final da primeira parte deste vídeo. Aguardo vocês no próximo.